Para comemorar os 98 anos de história do Palácio Tiradentes, o Departamento de Cultura da Lerge preparou uma grande apresentação musical aberta ao público. Inaugurado no dia 6 de maio de 1926, o Palácio fez parte de importantes momentos da democracia brasileira e foi sede da Câmara Federal até o ano de 1960, quando a capital do país foi transferida para Brasília. Em 1975, com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, o local passou a abrigar a Assembleia Legislativa e hoje funciona como um museu vivo da democracia. Eu fico sempre lembrando, toda vez que eu vejo uma palácio, das primeiras reuniões de gestão com o presidente Rodrigo Bacelar ele queria que o palácio voltasse a ser vibrante, voltasse a ser pulsante, tivesse atividade no palácio. E aí, nesse aniversário desse ano, a gente vê, consegue concretizar isso mais uma vez e já se preparando para os 100 anos, é um pulinho, é já já, um pulinho. Então, esse é o primeiro ano que a gente comemora, né, mais, vamos dizer assim, de uma forma mais entusiasmada, tá certo? E eu sempre me recordo, como eu falei, né, é um palácio vibrante, quer seja assim, não só com música, mas com outras artes também. A diretora do Departamento de Cultura da Casa, Fernanda Figueiredo, falou sobre a importância da data e sobre a nova fase do palácio que voltou a receber o público para visitas guiadas. Poder trazer para dentro do plenário do palácio um espetáculo musical, em parceria com o projeto Música no Museu, abrilhantou ainda mais a noite de comemorações. É uma honra para a gente receber o projeto Música no Museu, que é o maior projeto de música clássica do Brasil, nessa data tão simbólica. Agradecer também o presidente da Casa, a gestão do presidente Rodrigo Bacelar, que há um ano reabriu a visita guiada, então reaproximou a população do Legislativo, e nesse um ano a gente já recebeu aí mais de 13 mil visitantes. Então, mais uma vez, a alerje próxima da população. Esse é o objetivo do Departamento de Cultura e dessa celebração dos 98 anos. Aqui foi a Câmara dos Deputados, aqui tem uma história da política, da democracia brasileira, quer dizer, os grandes oradores, os grandes políticos que passaram por aqui, e hoje a gente vai ter o Música no Museu passando também. Então, para nós é uma alegria muito grande poder se associar e se integrar a um evento tão importante na cidade e no país. O coral Madrigal Cruz Lopes se apresentou sobre a regência do maestro José Machado Neto. Com mais de 20 anos de história, o coral trouxe para o Palácio um repertório bastante variado, composto por óperas, clássicos da MPB, versões de ave-maria, até músicas, temas de filmes internacionais. É a primeira vez que estamos cantando aqui nesta casa, então o coral está bastante feliz e empolgado de estar podendo participar dessas festividades com a participação cultural, musical. Como nós gostamos de cantar, nós queremos que as pessoas também gostem de ouvir e que saiam daqui felizes por esses momentos que nós podemos transmitir. Música Música